Fala aí galera, beleza? Bom, o vídeo de hoje então é sobre o novo Volkswagen T-Cross É o lançamento da Volks aí A gente esteve presente aí num evento em uma concessionária De lançamento do carro E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí A versão de entrada, que é a 200 TSI Bom, essa versão 200 TSI Ela vem equipada com motor 1.0 turbo Aliada, neste caso aqui, com uma transmissão automática Poderia ser a manual de 6 velocidades Ela também conta como opcionais aí, neste caso, a cor Que é a cinza Platinum E também o pacote Interactive 2 Que adiciona sensores dianteiros e traseiros A câmera de ré Além de retrovisores elétricos Desse jeito que ela está montada Ela tem preço sugerido de R$ 97.480 O banco do motorista conta com regulagem de altura Além dos airbags laterais Aliás, são dois airbags laterais E os dois frontais O painel é o mesmo que é utilizado no polo Com computador de bordo bem completo O volante apresenta somente regulagem de altura Não tem regulagem de profundidade Ele apresenta comandos para o computador de bordo Piloto automático e da central multimídia Esse volante apresenta também os pedal shifts Para as trocas de marchas manuais O carro tem um acabamento bem semelhante ao do polo Com painel todo em plástico Nesta versão, o ar-condicionado apresenta comandos manuais O porta-luvas tem abertura suave Mas também não apresenta nenhum acabamento Infelizmente, a central multimídia estava bloqueada neste carro Mas é a tradicional multimídia de 6,5 polegadas Na parte de iluminação O carro conta com faróis com acendimento automático Além de luzes diurnas em LED Faroletes dinâmicos E nessa versão, os faróis são halógenos Ele apresenta também lanternas traseiras em LED O T-Cross Apresenta um espaço interno bem amplo na traseira Apresenta também Saídas de ar para os ocupantes que vão atrás Além de duas portas USB O step é do tipo temporário Esta versão de entrada Vem equipada com essas rodas muito bonitas De 16 polegadas Bom galera, então esse aí é o vídeo do T-Cross Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aí o que vocês acham de pagar 100 mil reais por esse carro Vocês acham que vale a pena? Eu particularmente achei o carro bem bonito Mas eu acho que o preço deveria ser um pouco mais baixo Então até o próximo vídeo Continuem ligados no canal aí Valeu!